Música Boa noite, está no ar o Boletim Tempo A polícia desocupou hoje uma área de invasão em Manacapuru Houve confusão e os policiais chegaram a usar bombas de efeito moral 1.200 pessoas moravam no local As negociações começaram cedo Às 6 horas da manhã, 125 policiais da ROCAM Tropa de choque, cavalaria e canil estavam na comunidade Ela recebeu o nome de Leão de Judá As famílias tiveram que sair da área e levavam o que dava Alguns ficaram ali mesmo na rua Todo o povo e nós que estamos aqui não recebemos absolutamente nada A não ser uma cesta básica Agora tu imagina, mãe, pai de família que está aqui dentro Sofrendo, não tem no canto onde morar A reintegração de posse foi em cumprimento a uma ordem judicial A área fica no quilômetro 82 da rodovia Manuel Urbano em Manacapuru Idosos, jovens e até crianças estavam no local Nós fomos abordados pelas polícias Eles saíram soltando aquelas balas Aí não queriam saber se tinha criança, se tinha idoso Se não tinha nada, foi horrível O cenário ficou assim, de destruição Segundo a polícia, a área privada Os invasores já estavam aqui há pelo menos três meses No momento da reintegração de posse 600 famílias estavam no local O terreno pertence a três empresários que prestam serviço a madeireiras Tivemos que usar um pouco da força Para poder a gente estabelecer a ordem Porque eles estavam com artefatos manuais Alguns com flechas Teve policiais que foram alvejados com essas flechas Dona Lenilza diz que invadiu o terreno Porque a casa dela foi alagada durante a cheia Desempregada, ela ficou sem condições de pagar aluguel Muitos de nós que estamos aqui não temos casa Porque nossa casa foi destruída pela enchente Não temos mais as coisas As minhas coisas que eu trouxe para cá Como muita gente trouxe Estão sendo destruídas A maior parte foi roubada pelo povo Tratores foram usados para demolir os barracos E os invasores prometeram retornar Nós vamos de novo lutar pelo nosso direito Nós vamos lutar juntos E não vamos arregar De acordo com a polícia militar Quatro pessoas foram detidas Porque tentaram impedir a reintegração Eles foram levados à delegacia do município E depois de mais de três anos de impasse O prefeito Arthur Neto anunciou nessa terça O funcionamento do Zona Azul Nessa primeira etapa O sistema vai disponibilizar Duas mil vagas em três vias do centro da capital Pois é, a partir de agora Com a assinatura do contrato de concessão O consórcio Amazônia Responsável pelo Zona Azul Tem um prazo total de 180 dias Para a implantação de 3.200 vagas Em toda a área central de Manaus Nos primeiros 90 dias 2.100 vagas devem ser implantadas E segundo a empresa Os flanelinhas que tiverem interesse Poderão trabalhar com o consórcio Nós vamos estar absorvendo aí Algo em torno de 80 a 100 monitores Como existe um projeto de expansão rápida Até o final do ano E a gente pretende terminar o ano A Manaus Trans Sinalizou pra gente com mais de 5 mil vagas A gente deve dobrar esse número Até o final do ano O sistema Zona Azul Deve funcionar de maneira rotativa De segunda a sexta-feira De 8 da manhã até as 6 da tarde E no sábado de 8 às 5 O valor da hora será De R$ 2,45 Cada veículo poderá ficar até 3 horas Na mesma vaga Parte desses recursos 11% de toda a receita bruta Devem ser remetidos para a Prefeitura de Manaus A nossa ideia é tudo que é receita excedente Aplicar investimentos na cidade Investimentos de infraestrutura Investimentos que signifiquem melhoria Da qualidade de vida das pessoas Porque quando a gente embeleza a cidade É pras pessoas É pro turismo Pra que venha o dinheiro Pra que o dinheiro Mexa com a vida das pessoas de Manaus O Manaus Trans Deve fazer a fiscalização Durante toda a implantação do Zona Azul Para utilizar o sistema O motorista deverá ter um cartão Com o qual ele tem os créditos Conseguindo através de acesso à internet Ou nos postos de venda Da própria concessionária Tudo de maneira informatizada Amaral Augusto Para o Boletim em Tempo Hoje foi aberto o encontro De segurança pública de inteligência Da região norte O evento é realizado No comando militar da Amazônia E termina nesta quarta-feira A ideia é trocar informações E fortalecer as polícias Nos sete estados A iniciativa é do Ministério da Justiça São várias frentes que a gente toma Como governo federal Nesse fortalecimento das inteligências Estaduais Entre elas eu posso citar Fortalecimento com tecnologias Fortalecimento com conhecimento Capacitações São vários módulos Na região norte O Pará é o primeiro em número de homicídios O Amazonas está em quarto lugar No ano passado 909 pessoas foram assassinadas Aqui no estado 90% só na capital O evento é realizado Em um período em que Manaus Tem registrado índices elevados de homicídios Só nos últimos 30 dias O número de mortos Somando dois fins de semana Chegou a 50 Neste último 13 pessoas foram assassinadas Desses 12 homicídios Cinco foram passionais Cinco Passionais Pai contra filho Marido que matou a mulher Briga de cachaça É uma coisa difícil A sociedade Ela tem realmente Desses 12 Que você falou Sobraram sete O evento começou hoje No comando militar da Amazônia E vai até amanhã Participam do encontro 42 autoridades De segurança Da região norte Eu sou Marcela Rosa E esse foi o Boletim Tempo Música 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 Música